Até que a minha voz se torne um objeto comum Que na força dos seus sonhos façam sonhar Mesmo que eu seja esquecido pelas traças Minha voz não vai silenciar E quando o mundo souber da alegria que eu tenho A minha voz vai cantar por mim E mesmo que eu estiver lavando os pratos Não vou deixar de sonhar pra não Enquanto a minha voz puder cantar E quando ela se tornar um objeto de uso Ninguém mais vai esquecer a força Que na força dos seus sonhos façam sonhar Mesmo que eu esteja lavando os sapos Minha alegria estará comigo Em qualquer lugar deste mundo Inclusive um deserto sem fim Porque esse eu já agradeci Minha voz está definida E os quatro cantos dentro de mim Dentro de mim Minha voz é a sua voz É a voz da voz Que todos têm Dentro de si Dentro de si Dentro de si Dentro de si É a voz da posse É a voz da posse É a voz da posse